A única pessoa que me amava era a minha mãe. Mas quando ela se foi, as coisas mudaram. Toma. Até que conheci Jacó. E tive a esperança de que tudo poderia melhorar. Gostou? Mas não seria diferente com ele. O meu grande amor. A presença de Raquel o dominava totalmente. Uma bela moça ainda possui uma pastora. E dez melhores. Por ganância, meu pai enganou Jacó. Onde é minha esposa? Lia! O que significa isso? Sente-se, Jacó. Não quero me sentar. Te pedi, Raquel. Pela manhã descubro que consumi o casamento com Lia. Ele me odiou. Não devia ser uma obrigação. Mas é. E a cumprirei. Durante muito tempo, lutei pelo amor de meu marido. Sou seu esposo, mas no coração de Raquel. Mas sou paciente. Sem me dar conta de que o que é verdadeiro sempre vence. Eu sou Lia. esposa de Jacó. Que notícia maravilhosa! O homem cujos filhos deram origem às tribos de Israel. Mas essa não é a história deles. Essa é a minha história. Nesta terça, 8h45 da noite. Estreia, Lia, série especial. E em breve, a vida de Jesus como você nunca viu. Na nova novela da Record TV.